Olá pessoal, bom dia a todos do canal aí, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Estrada Alucinante, novo canal aí. Pessoal, beleza amigão, tá, eu procurando hoje, saí de casa hoje, procurando uns caminhão para poder filmar, não encontrei, encontrei sim, encontrei três caminhão aí, mas assim, nada para hoje. Um quer lavar o caminhão, o outro tem que esperar fazer não sei o que, o outro quer pôr carroceria, enfim. Aí eu passando aqui, vi esses carros aqui, ó, aqui em Paranavaí, né, na rua aqui, e eu perguntei para o rapaz que ele vende, só que ele disse que vai dar o valor na hora que vocês ligarem para ele, que depois eu vou deixar o número de telefone, aí você esteja ligando para ele que ele vai passar o valor para vocês aí, tá, se alguém se interessar em algum carro aqui para poder restaurar. Tem esse fusquinho aqui, ó, só que ele está sem o motor, tá, deixa eu filmar aqui dentro dele aqui, ó, ele tem bastante carro para vender, antigo assim, que nem esse fusquinho, tem um chevette ali, tem um ômega ali também, ele falou que o ômega tem um negocinho na justiça, mas é coisinha pouca, modo um escapamento ali e tal, mas é só colocar já. Aí pessoal, ó, fusquinho aqui para vender, ó, vou fazer um vídeo meio rápido aqui, galera, que você, eu sei que... Dá uma olhada, pessoal, ó, tá sem o motor fusquinho, aí o valor aí vocês combinam depois, na hora que vocês ligarem para ele aí, beleza? Beleza? Se o alho não está... tem umas coisas aqui, não dá para filmar muito bem, ó, mas não está daqueles detonadão não. Beleza, gente? Motor não tem, ele falou que arrancou o motor do carrinho, ó, tá sem o motor, pode ver vocês verem, ó, só está o caixa seca ali só. Tem esse golzinho aqui também, ó, diz que vende também, golzinho quadradinho. Esses golzinhos também aqui, a mosquinha branca do Zóia Azul, né? O volantinho aí, o volantinho original. Tá top o golzinho aí, galera, ó. Aí depois se alguém aí do canal aí se interessar em alguma coisa, você que está assistindo o vídeo, você que está chegando agora no canal aí, ó, estiver vendo o vídeo pela primeira vez, se você puder se inscrever no canal, deixar seu like aí. Deixa aí para ajudar o canal aí, tá? Esse aqui, pelo jeito, é um motorzinho CHT. Deixa eu ver aqui. Não, esse aqui é motorzinho AP, galera, ó. Motorzinho AP, motorzinho deitado, ó, motorzinho AP. Tem mais esse, esse chevetinho aqui, ó. Está com uma gaia de lenha em cima dele, ó. Chevetão da hora aí, ó. Também não sei o ano desse chevette, ele disse que também não sabe. Dá uma olhada, pessoal. Mas você que está vendo o vídeo aí, você já deve de, só de bater os olhos, você já sabe o ano do chevetão aí, né? Se eu tirar esse pau daqui, pessoal, ó, que dó. Deixa eu pôr esse gaia aqui. Deixa eu ver se o motorzão dele está aqui. Ele abre aqui, né? Ixi, tem que destravar lá. Deixa eu ver se está aberto aqui, galera. Aí, ó, o chevetão está aqui, ó. Dá para ver, já tem um detalhe no assoalho para fazer. Painel só tem um rachadinho ali, faltando os forros de porta. Bom, mas aí depende do valor, né, pessoal? Aí você... Eu vou deixar depois o número do telefone dele aí. É, pessoal, a parte traseira aqui do chevetão está bonita, não está podre não, viu? Aí, ó. Só tem mesmo ali, ó, um detalhezinho ali, mas é coisinha pouca. Está vendo ali, pessoal, ó? Ali na frente, olha lá. E aqui, ó. Aqui, tem esses detalhezinhos para fazer, ó. Mas isso aí, o cara, com uma chapa boa de ferro, quem sabe, trabalhar, né? Deixa zero aí, ó. Porta está faltando os forros aí, como eu já falei para vocês. Vocês estão vendo aí? Tem mais esse chevetão aqui para vender também, ó. Depois eu vou... Aí, galera, ó, adonhada. Só não vai vender a Elba lá, aquela ele não vende, tá? Está no nome dele, ele não vende não. Aparati, depois eu vou mostrar, ele vende também. Fusquinha aqui, mais esse fusquinha aqui, pessoal, ó. Mais um fusca vendo aqui, ó. Que dó, cara, veio assim, desse jeito. Na rua, tomando chuva. Está fechadinho o fusca, pessoal. Deixa eu filmar aqui por dentro do fusca, galera, aqui. Está fechado, mas eu vou dar um jeito de finhar a mão aqui por dentro aqui, ó. Olha, o painelzinho desse fusca já é moderno, viu, pessoal? Já é o quê? O 80, esse aqui? Olha o painelzinho moderninho, ó. Né, ó? Para ver se eu abro depois dele. Para ver se eu abro ele aqui. Mas está difícil, hein, galera? Aqui, ó. Aí, ó. Deixa eu mostrar ele melhor aqui por dentro, pessoal. Assoalho, que tem muita gente que quer ver o assoalho do carro. Aí, galera, ó. Assoalho está bom, viu, ó. Fusquinha está top aqui. Só está sem o motor também, viu, pessoal? Aí, você, às vezes, quer comprar um fusca. Quer fazer, sei lá o quê, uma... Quer restaurar ele, põe um motorzinho mais... Está bonitinho o fusquinha, viu, ó. Parte aqui da frente, aqui também, ó. Aí, ó. Não está sualho, está inteiro. Porra de porta. Está tranquilo o fusquinha aí, pessoal. Aí, ó. Fechando. Esse aqui também está sem o motor, galera. Tá? Não vou mostrar porque está sem o motor também. Olha lá. Tem o fusca lá, o chevette. Esse fusca aqui, o golzinho quadrado, eu já mostrei. E tem esse ômega aqui, galera, ó. Deixa eu ver se ele está aberto. Olha aí, pessoal, ó. Dá uma olhada nesse ômega aqui, ó. Ele está vendendo, tá? Só que ele disse que não vai me falar o valor. Vai falar o valor na hora que vocês ligarem para ele aí, tá bom? Perguntei para ele, para ele acompanhar para estar falando o valor. Falei, não. Deixa eu ser alguém interessar e me ligar. Eu falo o valor. Então, dá uma olhada nesse ômega, pessoal. Ômega. Aê! Isso aqui eu vou falar, hein. Eu não sei qual é o motor desse ômega aqui, galera. 220. Oi. É, aquela ali, nessa veirinha ali. É, diz. Não tem uma também. A senhora tem uma daquela ali? Esse ômega aqui também não dá para saber o ano dele, dá? O ômega? É. Eu vou puxar o ano desse monza aqui. Eu vou ver o ano dele. Deixa eu ver aqui. Pessoal, vou dar uma pausa e vou ver o ano dele aqui. Já a gente volta aí, beleza? Aí, galera, voltando com o vídeo aqui, ó. Puxei aqui, ó. O senhor tem quantas rodas dessa aqui, o senhor falou? Tem esse jogo aí e mais um daqui. Ó, ele tem esse jogo aqui e mais um, tá? Dois jogos. E não, tem esse jogo, né? Essas duas aqui e mais um. Que ali não tá para 17. Ó, pessoal, o ômega aqui deu, ele é... Ele é ômega, né? GLS. 1993, galera. Esse ômega aqui, ó. Aí, pessoal, se alguém se interessar nesse ômega aqui, ó. Dá uma olhada como é que o meninão tá bonito aí, ó. Tá precisando de um banho só. Motor tá filé. Ele falou que o motor tá filézão. Ah, tem caravão também, velho. Aí, ó. Tem tudo aí, cara. Até caravão ele tem aqui. Então, galera, esse aqui é o ômega, né? O GLS. 1993, galera. Dá uma olhada para você ver o tipo do ômega aí, pessoal. Aí, se alguém se interessar nesse ômega, esteja ligando no número que a gente vai... Vamos deixar para ele aí. Deixar o número desse camarada para você estar ligando aí, beleza? Deixa eu ver. Vamos ver o motor do menino aqui. Aí, galera. Aí, ó. Motorjão do menino aí, ó. Funciona? Funciona, né? Funciona. Aí, pessoal. Tá funcionando o motor. Tá tudo beleza. Quem se interessar aí, ó. Todo... Todo com a praquetinha aqui, cara. Olha. Viu? Fala o número do telefone do senhor aí. É 998-6245-49. 9-9... 8... 9-9-8... 6245-49. 6245-49. Pessoal, aqui é Paraná. O DDD é 44, tá? Aí, vocês ligam nesse número aí, ó. Quem se interessou em algum carro que vai ver no vídeo aqui, ó. Esteja ligando nesse número aí que você vai estar falando com ele. Ele vai estar passando o valor para vocês aí. Beleza, pessoal? Rapaz, que dó, hein? Se desce o ômega assim. Desce aqui também. Esse aqui não. Esse aqui. Então, pessoal, ó. É o ômega aí, né? Que nem vocês já viram. O ômega. Por dentro aí. Mostrei o motor. Tem mais um fusca lá atrás. Depois eu vou lá naquele fusca também. Tem esse aqui, tá? Ah, vou mostrar pra você mais aqui. Eu vou ter que sair. Então, tá. Tem mais esse fusca aqui, galera, ó. Está sem o motor também. Deixa eu ir aqui. Deixa eu ir aqui desse lado aqui. Ver se ele abre aqui. Eu vou ligar o lugar que eu vou sair. Eu vou mandar um. Tá. Olha, pessoal. Esse chevetão aqui. Que eu vou mostrar ele mais aqui. É o que ele vem. Eu é que vem. Que dinheiro. O outro nem diz o outro. Aí, pessoal. Mais esse chevetão aqui, ó. Depois eu vou ver se eu puxo. Se ele vem, eu vou levar. Ah, ele vem. O dinheiro, o cabanada vem. Aí, pessoal. O chevetão, vocês já viram aí, ó. Mostrei aqui. Está aqui o chevetão. Quem quer pegar um bichão desse para pegar o motor e turbinar o motor desse bichão aqui, hein? Aí, sim, hein? Aí, o fusca, pessoal. Tem essa paratia aqui também. Eu falo que vende, ó. Deixa eu mostrar essa paratia. Está bonita, ó. Aí, ó, pessoal. O volantinho da Sulfer. Está certo. Aí, pessoal. Essa paratia também está à venda. Mas só que é assim, pessoal. Ele é bem sistematicão aqui. Ele não quer passar o valor aqui para mim. Está passando, tá? Aí, vocês ligam para ele aí. Tá? Para vocês se interessarem em alguma coisa e estejam ligando para ele aí, tá bom? Olha a paratia, galera. A paratia está bonita, viu? A paratia está bonita. Está rondando, está rondando a paratia. Aí, ó. Aí, então, pessoal. Se vocês se interessam aí, você liga nesse número que ele deixou aí, tá? No ar aí. Aí, você está ligando para ele aí. Beleza? Pessoal, se o vídeo ficar um pouco longo aí, que é bastante carro aqui, aí vocês assistem até o final aí. Deixem seus comentários aí, tá? Olha a paratia está bonita, hein? Essa aqui está rodando, né? Aí, galera, ó. Essa aqui está tudo certinho, está rodando. É que nem nós estávamos falando aí, galera. E você liga no número aí, para você estar falando com ele aí, para estar comprando essa paratia aqui, tá bom? Eu moro aqui em Paranavaí. Você conheceu alguém de trenzinho vermelho, não é isso? Trenzinho? É que é uma picape-vídeo? Não. Eu compro ele já, porra, que é uma picape. É? Aí, ó. Está na minha chave, funciona não. Não, é que qualquer coisa nós vamos filmar ele também. É um trenzinho. Olha aí, é bom demais, hein? Aí, galera, ó. Está bonitona, está alinhado na paratia aí, ó. Essa dá para falar o valor dela ou não? Você faz, ela é... Acho que é... 2002, eu faço nove meses. 2002, aí, pessoal. Nove e quanto ele quer nessa daqui, ó. 2002. Está top a paratia, hein? Rodando certinho os documentos. Está rodando, os documentos tudo certinho, não tem nada enrolado. Está filezinha mesmo aí. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o motor dela aqui. Vai aqui. Chicrete, pisando de chicrete aqui. Olha, louco. Molinho. Olha aí, macho. Aí, pessoal. Olha o motorjão da menina aí, ó. Eu estou andando. Ele está andando com ela. Vai funcionar ela ali, ó. Ela é de 2008? 2002. 2002. Ela é de 2002. Ele quer nove mil nessa paratia, pessoal. Olha. Olha aí, rapaz. Que motorzão. Comecei em baula. Olha. Motor dela é top, hein? Aí, pessoal. Se você interessou aí, ó. Liga para o rapaz aí que você vai estar levando essa paratizona aí por nove pila. Caramba, bichão. Olha que barulhão gostoso. É isso aí, pessoal. Bom, deixa eu mostrar. Esse golzinho que está com o motor, né? Só vou mostrar esse golzinho mais detalhado aqui, ó. A parati você já viu aí, ó. Funcionando. Está querendo nove conto nela. Está bonita a parati, ó. Vou dar uma filmada nela de longe aqui para vocês terem mais uma noção aí, ó. Aí, ó. Deixa eu ir ali mostrar o motor do golzinho quadrado, galera. Esses Fusca aqui, ó. Vocês viram? Está sem o motor. Esse aqui, aquele outro. Chevetão também está com o motor, né? Sem o motor. Está sem o motor também, o Chevette? Esse é o Vendigo. Aí, ó. O motorzão AP, ó. Vendigo com o F1. Com vocês? Com vocês. Aí, pessoal. Está funcionando também. Está funcionando também o motorzinho do golzinho aqui, ó. Bacana aí, pessoal, ó. Esses motorzão AP. Eu vou falar. Aquele meu lá, aquele meu lá é CHT. Eu tenho um... Aí, ó. Então, pessoal. Isso aí. Deixa eu ir lá. Eu vou lá. Aquele Fusca é seu também. É. Vou lá filmar. Vou te mostrar mais. Tá. Pessoal, eu vou dar uma pausa para mim. Lá naquele Fusca, ó. Eu não vou filmando a tela não, senão vai ficar um vídeo muito longo. Vou dar uma pausa aqui e eu vou lá. Já, já a gente volta aí. Está bom, galera? Aí, galera. Mais esse Fusca aqui está à venda aí, ó. Aí, no caso, aí, se vocês se interessam aí no Fusca, vocês estejam ligando para o rapaz naquele número que a gente deixou aí, tá? Tem detalhes para fazer. Precisando mais, menos de um banho. Dá uma olhada para vocês verem aí, ó. Aí, pessoal. Vocês vão saber o valor deles aqui na hora que vocês ligarem, tá? Aparatinha, ele passou o valor lá. Mas esse aqui, ele não... Isso que vai na hora que vocês ligarem aí. Aí, ele vai estar passando o valor. Se alguém se interessar realmente, você só esteja ligando para ele aí. Para você... Aí, você vai estar entrando por dentro dos assuntos todinho aí. Beleza? Então, pessoal. Quero ver o comentário de vocês sobre o vídeo, sobre esses carros aqui, ó. Dá uma olhada no Fuscão aqui, pessoal. O forro de teto dele tá bom, ó. Não tá... Não tem muito o que fazer. Banco, ó. Banco dele também tá... Deixa eu ver aqui o assoalho. Tem o celular aqui por baixo do banco. Aproveitar que tá erguido, né, pessoal? É, não tá... Um dos piores, não. Aqui na frente também, ó. Aqui na frente também não tá... Pessoal, se o vídeo ficar longo aí... É... Assiste até o final aí, viu? Ó, pessoal, tá... O suai dele aqui tá tudo... Tem alguma coisa milha pra fazer, viu? Coisa milha mesmo, ó. Painel dele também. Bom, pessoal. Isso aí... É com vocês e ele aí depois aí no preço aí. Isso aqui também acho que vai ser um motor. Deixa eu ver. Vai abrir. Aí, galera, ó. Mais esse fusquinho também aqui. Que é a venda aqui, beleza? Aí, pessoal, ó. Ele tá precisando mesmo de um... Esse bichinho, tadinho, ó. Não sei se ele tá com o motor. Não quer, não. Tá sem o motor também. Tá sem o motor também, pessoal. Não vou perder tempo em abrir ele. Bom, é isso aí, pessoal. Deixa eu dizer que tem mais um ali. Deixa eu ir lá ver, lá. Bom, pessoal. Vou tá fechando esse vídeo aqui. Já tá com 17 minutos. Ele falou que tem mais um ali. Vou fazer a parte ali. Tá? Vou fazer mais um outro vídeo lá. E esse aqui eu vou tá fechando o vídeo aqui. Aí, se vocês se interessou em algum desses carros aqui, ó. Eu tenho esse ômega aqui, ó. O ômega. Ele é 93. 93. Dizer que o motor tá filé. Funcionando o motor. Esse fusca aqui, ó. Mais aquele chevetão ali. Aquele outro fusca. Esse golzinho quadrado aqui, ó. Tá? Esse golzinho quadrado e a Paraty. Ele quer 9 mil na Paraty. Ele só falou o valor da Paraty, tá? Os demais aí, vocês ligam pra ele aí. Que vocês vão tá por dentro do preço aí. Beleza, galera? Valeu. Um abraço pra vocês aí. Tudo que é de bom. Até o próximo vídeo, galera. Fui.